Música Obrigado pelo popular Tá nascendo um povo No povo com a bandeira No povo com a bandeira Lá no povo com a bandeira Toma a mão Nossa senhora Lá no povo com a bandeira No serviço de alto pra bandeira Morro do pau da bandeira Quem é vissa? É o Zé com caroço Amanhã vai fazer alvoroço Olha pra na favela rinte Mas como eu queria Que fosse banheira E assistir juntos É com caroço Pra dizer no povo é pra simbolso Que a mão não é espalhoso Nossa gente é raiz É bandeira Mas é o povo do pau da bandeira De uma filha Isabela verdadeira Que o Zé Batalha Batalha O preço da feira Na hora que a televisão brasileira Encana Encana o povo com a sua novela É que o Zé Foi a boca do prontô Faz o discurso profundo Ele quer ver o bem Amapela Acenda o povo com a bandeira É ocular O ponto para a bandeira Acenda o povo com a bandeira Acenda o povo com a bandeira Acenda o povo com a bandeira É ocular Que o povo com a bandeira É ocular O povo com a bandeira Sai do chão Sai do chão Ele é meu povo! Ele é meu povo! Ele é meu povo! Ele é meu povo! Deus abençoe vocês! Ele é meu povo! Marquinhos! André! Toca! Mexe-feira! Eé! Brasil! Paul Henrique! Paul Henrique! Né! 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 Tira o pé do chão! Bate na palma da mão! Vai! Aplausos 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 Aplausos